Deixei ela em casa, parti para a balada Hoje eu vou pra ousadia, não quero saber de nada Ela me sufoca e só fica é falando Já não tô mais aguentando, essa mulher me sufocando Eu vou pra lá, eu não vou pro cabaré E nem vou dormir lá em cima, não vou partir pro bordel Hoje eu vou dormir nas dias, eu não vou pro cabaré E nem vou dormir lá em cima, não vou partir pro bordel Hoje eu vou dormir nas dias, as dias é brava A mulher só me sufoca, vou largar ela com tudo Hoje eu vou pra ousadia, vou pegar é todo mundo Eu vou pra lá, eu não vou pro cabaré E nem vou dormir lá em cima, não vou partir pro bordel Hoje eu vou dormir nas dias, eu não vou pro cabaré E nem vou dormir lá em cima, não vou partir pro bordel Hoje eu vou dormir nas dias, as dias é brava Deixei, deixei, deixei ela em casa, parti para a balada Hoje eu vou pra ousadia, não quero saber de nada Ela me sufoca, ela me sufoca e só fica é falando Já não tô mais aguentando, essa mulher me sufocando Eu vou pra lá, eu não vou pro cabaré E nem vou dormir lá em cima, não vou partir pro bordel Hoje eu vou dormir nas dias, as dias é brava A mulher só me sufoca, vou largar ela com tudo Hoje eu vou pra ousadia, vou pegar é todo mundo Eu vou pra lá, eu não vou pro cabaré E nem vou dormir lá em cima, não vou partir pro bordel Hoje eu vou dormir nas dias, as dias é brava Aqui eu vou dormir no plan no pé Eu vou dormir no pamelo Ei, não vou dormir em cima, não vou partir pra lá Tudo bem na palada E nem vou dormir Todos bem na palada Todos bem na palada Todos bemeth E nem vou dormir no along Do the dios